Na vida, nós podemos encontrar diversos tipos de pessoas. Algumas vão nos iluminar com sua bondade, com seu amor, e outras parecem que sugam a nossa energia vital. Eu vou explorar com vocês a importância de reconhecerem e se afastarem das pessoas tóxicas que estão em seu caminho. Para que você mantenha uma saúde mental e emocional mais equilibrada. As pessoas tóxicas, elas podem se disfarçar de amigos, familiares, colegas de trabalho. Elas deixam rastros de negatividade, de críticas destrutivas e manipulação em seu caminho. É importantíssimo reconhecer esses sinais de toxicidade, porque esse será o primeiro passo para que você possa preservar sua própria saúde emocional. Relacionar-se com pessoas tóxicas pode minar a sua autoestima, gerar ansiedade, estresse e até mesmo depressão. As palavras e ações negativas dessas pessoas criam um ambiente literalmente tóxico, que prejudica o seu bem-estar. Então, você precisa aprender a estabelecer limites saudáveis. E isso é essencial ao lidar com pessoas tóxicas. O que eu quero dizer com isso? Isso inclui dizer não a comportamentos abusivos, definir expectativas claras e comunicar de forma assertiva as suas necessidades emocionais. Quando você se afasta de pessoas tóxicas, você abre espaço para cultivar relacionamentos positivos e edificantes. Invista em amizades e conexões que te apoiem, que te inspirem. E isso é fundamental para nutrir a sua saúde emocional. É muito importante também que você pratique o autocuidado e a autoreflexão. Isso é essencial para fortalecer a sua resiliência emocional. Aí entra a terapia, a meditação, exercícios físicos e coisas que você gosta de fazer que te tragam alegria e paz interior. Afastar-se das pessoas tóxicas não é apenas um ato de autodefesa, mas também é um passo corajoso em direção a uma vida mais saudável e feliz. Quando você prioriza a sua saúde mental e emocional, você pode criar espaço para o crescimento pessoal em relacionamentos significativos. Lembre-se sempre, você merece cercar-se de amor, respeito e positividade.